Olá, como vai? Bom dia! O frio e o tempo seco continuam como protagonistas esta semana. Nesta quarta-feira, no 30 Minutos, a gente mostra como as condições climáticas podem castigar vários setores, como a agricultura. Como choveu pouco no ano passado e nesse segue para o mesmo caminho, a produção de milho despencou. Produtores da região contabilizam queda de 30% da safrinha. Isso implica em preço alto do grão e que chega para todo mundo, pois o milho é base para diversos produtos. Daqui a pouco tem os detalhes e mais. Aberto o cadastramento para profissionais da cultura e de eventos em Patos de Minas para recebimento de auxílio emergencial. Números de pedidos de testamento em Minas bate recorde. Futebol, Cruzeiro empata de novo e técnico não esconde a frustração. Essas e mais informações agora no 30 Minutos. Ontem no 30 Minutos nós mostramos a visita de secretários do Estado em Patos de Minas. O de cultura e turismo Leônidas Oliveira lançou o edital para incentivar a modernização de espaços culturais mineiros. Serão distribuídos 5 milhões de reais para até 100 projetos de prefeituras, instituições ou pessoas jurídicas. O secretário Leônidas de Oliveira ressaltou que o objetivo é premiar projetos de modernização de equipamentos culturais nos municípios, além da execução de ações para democratizar o acesso aos bens culturais. O investimento total do Requalifica são 5 milhões de reais que são editais voltados para os municípios para reformas dos seus equipamentos culturais, sejam bibliotecas, as casas de cultura, museus, espaços que são da cultura e que precisam urgentemente de reformas, como, por exemplo, o cuidado com os nossos arquivos. E no outro lado nós temos mais 2 milhões e meio de investimentos que nós contratamos 100 professores e aqui no Triângulo Mineiro, por meio da MAPAR, nós vamos oferecer cursos para os gestores municipais aprenderem a captar recursos, porque o grande problema é fazer projetos, tanto para os gestores públicos como para os artistas. O recurso de 5 milhões de reais deverá ser distribuído para até 100 projetos, estes divididos em 3 categorias, arquivos públicos municipais, bibliotecas e museus municipais. Projetos de todos os valores, 40, 50, 70, 70 mil, 100, o limite eu acredito que está em torno de 150 mil. Para o secretário municipal de cultura de Patos de Minas, a iniciativa é importantíssima, visando assim a promoção do desenvolvimento cultural regional. Nós temos a nossa biblioteca que está precisando dessa questão de estrutura, de algumas reformas, e também esse edital possibilita a compra de equipamentos também com computadores. Então, nós temos o conservatório também que está precisando de um carinho especial, uma atenção especial em relação à estrutura. Então, a gente vai estudar direitinho quais os projetos que a gente vai enviar. Então, com essa ação do Estado de contratar profissionais que vai poder dar essa estrutura, dar esse suporte para as cidades, para os gestores culturais aprenderem a fazer os projetos, isso vai ser muito importante tanto para a nossa secretaria quanto para os gestores culturais. É importante que as pessoas, os artistas, as pessoas físicas podem entrar para fazer festivais de comida, festival da cozinha mineira, do queijo, a festa do milho. Podemos entrar todos os trabalhadores e trabalhadoras da cultura e temos mais 3 milhões também, além desses 5 milhões, e mais 1 milhão e meio que é para o audiovisual. Nesse momento onde nós utilizamos muitas plataformas multimídia, filmar o patrimônio histórico, as cachoeiras, os nossos lugares, a cozinha mineira em especial, tem um edital especial para a cozinha mineira e são editais que estão abertos e que todos os mineiros e mineiras podem entrar. Em instantes no 30 minutos, aberto o cadastramento para profissionais da cultura e de eventos em Patos de Minas. Número de pedidos de testamento em Minas bate recorde e menos de 22% da população recebeu as duas doses contra a Covid-19 em Patos de Minas. Está aberto o cadastramento para profissionais do segmento de cultura e de eventos para o recebimento do auxílio emergencial em Patos de Minas. Entre eles estão artistas, produtores, técnicos, curadores, oficineiros e professores de escolas de arte. Além de preencher o formulário pelo Aprova Digital, disponível no site patosdeminas.prefeituras.net.login, é preciso preencher uma série de requisitos e apresentar documentação requerida para comprovação. Quem for aprovado receberá duas parcelas de R$ 300,00. A primeira prevista para o mês de agosto. Quem tiver dúvida pode ligar para o 3822-9892 ou 3822-9664. Mais da metade da população de Patos de Minas com mais de 18 anos recebeu uma dose da Covid-19. Entretanto, pouco mais de 22% recebeu a de reforço até esta terça-feira. O prefeito de Patos de Minas confirmou ao jornalismo da NTV que mudou a ordem do Plano Nacional de Imunização. E detentos não serão colocados na lista de prioridade. Eles serão vacinados por idade. De acordo com os dados da Secretaria de Saúde de Patos de Minas, das cerca de 112 mil pessoas com mais de 18 anos no município, 56,55% receberam a primeira dose contra a Covid-19. 21,28% foram imunizadas com as duas doses até esta terça-feira. A vacinação segue por idade, mas também conforme a prioridade estabelecida pelo Plano Nacional de Imunização. Em Patos de Minas, os próximos da lista são trabalhadores da indústria e da construção civil. O prefeito diz que segue o PNI. Se vacinasse todo mundo por idade, seria mais rápido, mas o Plano Nacional de Imunização, ele considera aqueles grupos que, em tese, estariam mais expostos ao vírus. E a gente tem que respeitar isso, que isso é um assunto técnico. Então, se não é uma decisão minha, nós estamos obedecendo o Plano Nacional de Imunização. Mas os prefeitos têm autonomia para reorganizar o Plano de Imunização, conforme a necessidade e entendimento dos municípios. Tanto que em Patos de Minas, os detentos que seriam os próximos da lista do PNI, vão ficar para depois. Por determinação do prefeito, serão vacinados não por prioridade, e sim por idade. A única exceção que nós abrimos foi a questão dos detentos, porque, já que todos os servidores do presídio, os policiais penais, todas as equipes lá já estão vacinadas, é uma situação bem específica em que não justifica colocar os detentos como prioritários, trazer esse privilégio para eles. Então, eles serão vacinados, sim, só que sem prioridade. Vão ser vacinados por idade, igual a população como um todo. Até agora, eles não tinham sido vacinados, mas vão começar a ser vacinados por idade. Eu acho que é o mais justo. E não criar um privilégio para eles. Eles, à frente do cidadão comum, pagador de imposto, a gente acha que isso não é adequado. Vamos ver agora os rumos da pandemia em Minas Gerais. Foram confirmadas no Boletim Epidemiológico desta quarta-feira, mais 230 novas mortes em decorrência da Covid-19. Ao todo, 47.378 mineiros tiveram as vidas interrompidas pelo vírus. Foram testadas, positivo, mais 7.400 pessoas. O Estado se aproxima de 1.844.000 infectados, com quase 1.724.000 tratados. 72.216 estão em acompanhamento, internados ou em isolamento domiciliar. O número de testamentos bateu recorde no primeiro semestre de 2021 em Minas Gerais. De acordo com dados do Colégio Notarial do Brasil, Sessão Minas Gerais, o crescimento foi de 52% comparado ao mesmo período de 2020. Até junho foram realizados 1.532 testamentos, enquanto no mesmo período de 2020 foram 1.005. A seguir tem previsão do tempo. Frio e tempo seco continuam. E falta de chuva causa sérios prejuízos no campo. Produtores contabilizam perdas de mais de 30% na safrinha de milho na região. A escassez de chuva afetou em cheio a produção de milho. Em Patos de Minas, os produtores contabilizam perdas na safrinha de mais de 30%. Com isso, impactos negativos para todo mundo. A falta de chuva nos últimos meses trouxe recuo para a produção de milho. Segundo o levantamento sistemático de produção agrícola, a queda foi de 3,9% na produção, devido redução de 2,8% no milho da primeira safra. Impacto desde a produção à comercialização final do produto. A safra brasileira de milho tem um período ideal de plantio. E ela vem depois de uma safra de soja. A soja, esse ano de 2020, lá em outubro do ano passado, a gente atrasou um plantio de soja, ali uns 15, 20 dias. Com isso, atrasou a colheita da soja e também o plantio de milho, que deveria ter ocorrido em períodos ideais, é que ele fosse feito em fevereiro e no início de março. Então, mesmo a gente tendo uma área recorde, nunca se plantou tanto milho no Brasil, por conta do clima, por conta da falta de chuva, a gente teve uma quebra na nossa produção e é uma quebra que ocasiona também um aumento do preço, a escassez do produto no mercado. Cláudio é produtor de milho há anos. De acordo com ele, há pelo menos sete anos, o setor não passava por um momento tão complicado como este. Neste ano, em Patos de Minas, houve queda de 30% na produção de milho. A lavoura é ano a ano, né? A gente vive um aumento e não adianta a gente fugir disso, né? Já está para o próximo ano, próxima safra. Com isso, para se ter ideia, houve aumento de 100% no preço das sacas vendidas. O consumo é alto, as exportações, teve uma exportação grande, agora até é um pouco mais difícil, porque o dólar deu uma recuada, né? Por isso que os commodities até recuam um pouco também, tanto a soja quanto o milho. Mas já voltou a ter uma melhora um pouquinho esta semana. Então a gente pensa que no futuro, próximo agora, no final do último trimestre, a gente deve alcançar algo melhor. Para que este período seja superado, é preciso uma nova safra. Assim, colheita já no início de 2022, para que o produto esteja mais disponível. É ter um incentivo agora para o produtor fazer um plantio, deixar um pouco da área de soja, de plantar milho agora já em outubro. Em outubro, em novembro, a gente tem um plantio de milho, que aí já, logo no início, no primeiro semestre do próximo ano, em 2022, a gente já tem ali um volume de milho que normaliza os nossos estoques. Mas já para um futuro tão próximo, a preparação já começou. No entanto, o preço de defensores teve aumento de 30% e a adubos, o reajuste chegou a 80%. Esse ano agora, nós passamos, foi razoável, compramos com preço razoável e vendemos o produto agora com preço bom, embora não tenhamos a produção. Agora, para a próxima safra, os custos vão lá em cima. Estão até exagerados os preços de adubo, a gente não entende por que subiu tanto. Na hora que ele fecha a conta do custo, mais o que ele vai ganhar, então há uma tendência de aumentar a área de plantio já na primeira safra, que é uma, pensando com relação ao clima e à produção, é o período que você consegue ter o menor risco e consegue ter a maior produção também por hectare. Então a gente espera aí que já no próximo ano isso já se normalize. A massa de ar seco e fria mantém o tempo estável na região. As temperaturas mínimas continuam geladas. Veja os detalhes. Previsão do tempo Oferecimento New Color Seus óculos em apenas uma hora Compira o regulamento New Color Três lojas em Patos de Minas A máxima nesta quarta não passa dos 26 graus em Patos de Minas Para esta quinta, a previsão é de queda na temperatura mínima de 9 graus e máxima de 25 O tempo seco se mantém e a umidade relativa do ar pode chegar a 20% em alguns momentos do dia O ideal é 60% conforme a Organização Mundial da Saúde Nesta quinta, em Carmo do Paraná e Beitiros a temperatura varia de 10 a 23 graus Em Presidente Olegário de 20 a 26 E em Guimarães a previsão indica mínima de 9 e máxima de 23 graus para esta quinta-feira Pode deixar o agasalho aí de fora do armário Daqui a pouco tem futebol Cruzeiro empata de novo e técnico não esconde a frustração Um carro pegou fogo na noite desta terça-feira em Lagoa Formosa Por sorte, ninguém ficou ferido O incêndio ocorreu por volta das 20 horas em um veículo utilitário esportivo com placas de patos de minas no trevo de acesso ao município de Lagoa Formosa A condutora não soube informar o que provocou as chamas porém alegou que aconteceu repentinamente O fogo foi combatido pelo corpo de bombeiros Entretanto, o Jeep Compass ficou totalmente destruído A proprietária, que saiu ilesa, disse que o veículo possui seguro A polícia militar compressou no local após a saída dos bombeiros Não foi necessário isolar a via, pois o carro foi estacionado no acostamento enquanto queimava E agora a gente fala de futebol O Cruzeiro empatou mais uma vez na Série B do Brasileiro Desta vez com o Coritiba no Mineirão A Raposa está a quatro jogos sem vencer e estacionado na décima terceira colocação na tabela próximo da zona da degola Com uma campanha irregular e que não decola resta mesmo ao comandante da equipe do Cruzeiro lamentar A frustração é grande Eu estou tentando de todas as formas encontrar o sistema e os jogadores que possam combinar juntos A Raposa completou o quarto jogo sem vencer na Série B do Brasileiro Nesta terça-feira no Gigante da Pampulha o placar ficou em 0x0 no confronto com o Coritiba A maior parte do jogo foi ruim mesmo sem ofensividade O susto maior foi com o Val que acertou a trave do goleiro Fábio No primeiro tempo não aconteceu nada para os dois lados assim na minha opinião O segundo tempo nós voltamos um pouco melhor As minhas trocas foi pensando em ter mais jogadores à frente principalmente nas jogadas de lado nós temos pelo menos três jogadores que são bons cabeceadores na área até que aconteceram algumas jogadas de lado infelizmente nós não soubemos aproveitar mas nós precisamos reagir rapidamente E o Cruzeiro precisa mesmo agir rapidamente porque parece que a crise externa refletida em campo não tem dado chance E já no próximo sábado tem compromisso enfrenta o Botafogo Tem que encontrar o melhor sistema os melhores jogadores que estiverem melhores condições físicas para chegar no sábado talvez esteja sendo repetitivo mas é mais pura verdade chegar no sábado e conseguir o resultado positivo pode ter certeza que é isso que nós vamos tentar fazer É óbvio que nós vamos focar dar mais ênfase na parte ofensiva para tentar ter mais combinações para tentar ter mais variações de jogadas ofensivas Mas nós vamos trabalhar no contexto geral Na minha opinião nós podemos melhorar em todos os aspectos do jogo Olha, o Cruzeiro enfrenta o Botafogo no sábado às quatro e meia da tarde no Engenhão Muitos colocam desculpa nas condições climáticas para adiar tarefas Quando o tempo esfria praticar atividade física ao ar livre para alguns se torna bem complicado mas a dica é não interromper Com o frio intenso a vontade de sair de casa para se exercitar diminui drasticamente Trocar o cobertor e a bebida quente pela orla gelada de uma lagoa não parece a melhor das ideias quando os termômetros marcam temperaturas inferiores a 10 graus Ainda assim há aqueles que calçam os tênis e saem para caminhar correr ou se exercitar em meio ao frio Tem mudado os horários e tudo mais mas muitos ainda têm mantido a disciplina em si que é muito bom que mesmo no frio o seu corpo ainda precisa ter certos cuidados O termômetro marca 12 graus e mesmo com a baixa temperatura esse pessoal não abriu mão de sair de casa para se exercitar É legal que esse lugar aqui é um lugar especial para a gente caminhar tem sol tem a natureza também que nos ajuda a refletir melhor a vida Muitos ali têm desenvolvido uma prática e hábitos melhores a partir disso mesmo com o frio todos serem enfrentados bem apesar que alguns aí falam assim não vou desistir de última hora e eu vou insisto mais um pouquinho e ela vê que faz bem o frio não pode deixar a gente desanimar agora A prática de exercícios no frio faz com que o corpo consuma mais energia para se manter aquecido consequentemente mais calorias são gastas o que torna a movimentação mais atrativa para quem busca perder gordura e mesmo que o frio não dê trégua começar aos poucos é a sugestão para quem busca se exercitar no inverno O simples funciona entende? Então a pessoa manter movimentos simples como polichinelo agachamento abdominal principalmente antes de fazer qualquer tipo de alongamento é muito importante tá? Principalmente para atividade física qualquer que seja você vai correr faz uma caminhada primeiro tá? Depois você corre que assim você acorda a musculatura né? E evita qualquer tipo de lesão Andar mais rápido né? E focar também naquilo que a gente está fazendo que a gente está caminhando com certeza que na mente da gente também vem que a gente está recebendo também uma energia positiva né? Tá desenvolvendo também todo o nosso corpo né? Nesse nesse caminhar Resiliência Hoje o espaço feminino mostra na prática exemplos de pessoas incríveis com capacidades de superar obstáculos mesmo diante as situações tão difíceis como o enfrentamento ao câncer mantém o otimismo o controle a esperança e os sonhos exemplos de força amor pela vida de superação para nos inspirarmos Agora vocês veem o destaque Resiliência Hoje o espaço feminino mostra na prática exemplos de pessoas incríveis com capacidades de superar obstáculos mesmo diante as situações tão difíceis como o enfrentamento ao câncer mantém o otimismo o controle a esperança e os sonhos exemplos de força amor pela vida de superação para nos inspirarmos Te espero às 18 horas Assista pelo canal 8.1 site ntv.tv.br ou rede social arroba ntv patos de minas Como sempre o programa está imperdível O Jornal 30 Minutos fica por aqui Muito obrigada pela sua companhia e audiência Tem muita informação chegando agora com o Gui Boaventura e o programa de hoje está recheado de informação Boa tarde Gui Tudo bem com você? Olá Isis Boa tarde Tudo bem e você? Tudo ótimo Certinho? Certinho GGSS Você hoje está extremamente elegante Estou Gui Hoje você Obrigada Obrigada Eu estou roubando os elogios Antes era a gente que elogiava você gravada Parabéns para você Obrigada Gui Estou satisfeita Estou me correndo mas que bom que deu que rendeu elogios Muito obrigada Gui Agora como é que está a questão da sua saúde? A gente mostrou nossa última matéria do jornal a prática de atividades físicas Você tem feito alguma coisa durante a pandemia? Porque você emagreceu muito você tem mostrado isso você tem emagrecido e entrado em calças antigas Verdade mas acontece o seguinte às vezes você muda um jeito de viver faz um outro tipo de atividade uma atividade que um trabalho diferente mas atividade física as pessoas têm se retraído mesmo o que a gente tem visto é que as pessoas têm feito muito menos têm caminhado menos têm ido menos na academia tem aqueles que são mais abnegados que têm mais disciplina mais disciplina mais força de vontade esses vão mas o que a gente nota é que realmente esse tipo de atividade tem retraído aí faz falta faz falta para as pessoas que gostam eu por exemplo não gosto de atividade física faço porque quando sou obrigado e como sou obrigado mas eu não nunca gostei de atividade física mas mesmo assim você ainda pratica a atividade mais é mental é mas assim você foi criado em fazenda né então sempre muito ativo o pessoal de fazenda é um pessoal mais ativo o que você faz você faz por obrigação tem que fazer mas acaba sendo uma prática o Vinícius também é um menino de roça então sempre muita coisa né o Vinícius eu vou te falar uma coisa o Vinícius não está brincadeira não o Vinícius emagreceu demais emagreceu ele sabe que foi pedalando né o Vinícius dedicou aí fechou a boca ele emagreceu muito pedalando que a careca dele diminuiu é uma brincadeira vou abaixando aqui pra ver pois é Gui como eu disse hoje o programa está cheio de informação e participações especiais né sempre tem vamos falar de coisas de partes da região muita coisa é isso aí Gui tá bom então eu volto na sexta-feira e já estou ansiosa para saber qual vai ser a playlist do programa de sexta sexta-feira vamos fazer capricha aí então deixa comigo e vem de gravar tá não sexta-feira não é dia de vir de gravar na segunda-feira você vem de gravata então escolhe uma bonita lá vamos lá tenho certeza que o pessoal de casa está sentindo falta das gravatas hein porque a gente sempre recebia mensagem no whatsapp mas é só para mudar só para mudar um pouco de repente logo logo a gente volta a usar a gravata volta à moda antiga então Gui então tá Gui até sexta até sexta-feira tchau um abraço para você outro